Olá, seguimores! Eu nunca consigo falar sem rir, véi. Que bestas, né? Olha quem eu trouxe aqui hoje, né? Quem trouxe já tava na minha casa. Olha quem eu trouxe aqui hoje, né? Olá. Olá, hoje eu trouxe esse casal. Apareceu aqui uma vez, né? Pra gente fazer um vídeo. Que casal, menina? Desculpa. Hoje eu trouxe essas duas pessoas pra fazer um vídeo de porquê elas terminaram. A gente terminou porque a Nair terminou comigo. Aí você fala, a gente terminou porque a Ana terminou comigo. A gente terminou porque a Ana terminou comigo. Não, a gente terminou porque a Sama tava com o filme da gente. É, e eu terminei com as duas porque eu terminei. Aí agora a Sama fica com a Ana e fica comigo. É isso. Gente, a gente veio trazer um vídeo aqui. A galera vai acreditar e vai parar no Reboot CT ou? Não, gente, pelo amor de Deus, nada a ver. Aqui é amizade. Bom, gente, primeiramente queria dizer o quê? Se inscreve no canal, entendeu? Já compartilha o vídeo. Nem assistiu o vídeo, mas compartilha. Deixa o seu like porque vocês assistem e vocês não se inscrevem. Então eu vou dar um tempo pra vocês se inscreverem. Enfim, gente, hoje eu trouxe o vídeo do quê? Um PPP, que todo mundo faz vídeo. Um PPJ. É um PPPJP. O que é JP? Já peguei. Porque é aquele pego, penso, passo e já peguei que a gente colocou aquele a mais. Vai gerar um polêmico. Aquele negócio, porque aí vocês vão saber quem já pegou, quem já pegou. Eu gosto de polêmico. Eu posso pegar o primeiro nome? Pode, à vontade. Começa lá. Vai lá. Começa o polêmico. Gente, eu tô nessa. Tem vários nomes aqui. Eu não consigo nem abrir. Rafa Kalimann. Puts. Pego. Já peguei. Pego. Ah, eu não passo. Eu acho que ela é muito gata, mas eu passo. Não, eu pegaria. É pego, né? Então vai lá, amiga. Eu passaria. Ah, você sabe todos os nomes que estão aí, né? Eu já. É, foi a cena que fez, a Viana. Nunca na minha vida. Eu não sabia. Eu fazia uma polêmica dessa. Moretti. Gabriela Moretti. São as filhas de Moretti. Eu super pegaria Moretti. Eu pegaria, eu tô aí. É muito amigo. Bora lá. Já peguei. Ô, Deus. Miga, desculpa. Não, é muito minha amiga. Miga, desculpa. É, muito minha amiga. Ninguém sabia, né? É muito minha amiga. Eu pegaria muito. Brenda Gasparotto. É, eu passo. Mas você é linda. Eu acho ela muito gata também, mas eu passo. Não pegaria. Não é muito meu rolê. Não pegaria. Mas eu acho ela muito gata. Ela é muito bonita. Ela é lindíssima, meu Deus. Eu queria ser ela, na verdade. Eu não queria pegar. É, tipo, esse rolê. Gabi Menin. É, é muito amiga, velho. Eu não consigo. Mas você é linda. Eu casava com você, Gabi. Vai, senhora. Você pega? Eu penso. Você pensa? Não, porque eu pegaria. Porque ela é muito gata, mas sei lá, ela é muito fofa. Mano, é porque tem um rolê que a gente é muito amiga. É, quando a pessoa é muito fofa, eu fico assim, tipo, você é muito fofa. Gente, meu dedo tá preso. Vocês estão vendo? É porque eu pintei o cabelo da Ana. Eu também senti uma sujinha. As pessoas vão olhar e falar que minha suja. Pabllo. Nossa, muito. Eu pegaria muito. Passo. Eu pegaria muito. Nossa. Posso até muito. Jogadíssima nesse momento. Eu ia beijar assim, ó. Natália, bom ganha. Puts. Eu passo porque eu gosto muito da bom ganha. Não pegaria, não... Eu penso. Eu já peguei. Já pegou e você? Eu já peguei. Já pegou. Reboce. Gente, vocês estão gostando desse vídeo? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Você não deixa o seu like? Deixa o seu comentário aqui. Deixa o seu like pra eu poder fazer outros vídeos assim com outras pessoas, entendeu? Polêmico. Se você não deixa o like, o vídeo não engaja. Não, isso é zero polêmico. Só mais o reboce que eu. Só isso. Luísa Sonza. Pego. Eu não aguento essa manhã, não. Eu pego. Eu pego, mas ela não ia querer me pegar. A história é gata. Mas como é que ela botou esse, né? A Nair tá querendo ir embora logo. Não, gente. É porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Não, mas ele vai cortar pra caralho. Não, gente. Assim, o vídeo tem que ter mais de 10 minutos pra uma licitação daquela coisa legal pra gente. Não pule os anúncios. Georgia. Quem não sabe... Vai colocar fotinha de todo mundo? Sim, vai aparecer aqui, ó. Georgia Castro. Canta. Ela é linda, mas assim, ela tem uma idade meio complicada, né? Pra mim. Eu não pegaria não. Eu passo. Eu passo. Eu não tenho... Ah, eu pegaria. Você tem 20 anos, né? É, tudo bem. Eu vou ler. Boca rosa. Não. Passo. Quer dizer, eu passo. Não, eu pego. Eu pego. Eu passo. Eu acho maravilhosa. Eu adoro a personalidade dela, gente. Porque a gente é ser humano. Não, sim. Mas ela não é o meu rolê. Não, sim. Sim, de vez em quando não. Mas sim. Faz hora. Faz hora que você está nessa, gente? Eu. Eu pegaria. Eu passo. Eu penso. Mentira, eu pego sim. É, então é isso, negão. Não é, não. Jão. Ah, eu pego. Pego. Eu pego o Jão. Eu penso. Nossa, o Jão é muito moral. Próximo. Roberta Ribeiro. Ah. Eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. Minha amiga já pegou. Eu também peguei. Minha amiga já pegou. Oh, vamos lá. MC Pedrinho. Eu caso. Você não passa? Não, Pedrinho, meu momento aqui. A Sônia botou os caras aqui porque ela pega a cara. Mas a gente só vai passar todos. Não, tá tudo bem? Todos não. Todos. Então eu duvido, mas eu sim. Amiga, você colocou uns caras muito bons. Jonas BBB. Nossa. Porque eu pegaria muito o Jonas. Mas desculpa, gente. Me julguem, me julguem. Você pega? Não. Vitão, pego. Tá vendo? O único homem possível, gente. Eu fiquei nervosa aqui, ó. Mano, eu penso. Eu pego, eu sempre pego. Eu tô confusa agora porque... Que nome que você leu de homem antes? Jão. Ah, então fosse o Jão que eu confundi, galera. Porque eu falei muito gato, eu pegaria muito. É o Vitão. Não, o Vitão que eu... Nossa, meu caro. E aí, desculpa. Eu pegaria o Jão porque eu achei ele fofo. E o Vitão, eu acho ele muito, muito gato. Não, valeu os meus nomes. Salmanel, Estelene... A Stephanie... Que é de férias com eles. A Stephanie Baiss. Baiss. Isso. Eu posso. Eu passo. Eu penso. Mas eu acho ela muito legal. Eu acho ela muito bonita, assim. Ela é bem bonita, mas... Eu acho a personalidade dela muito foda. Vê a mascota. Pega. Miga, você é perfeita, pelo amor de Deus. Pega, ela é maravilhosa. Chamando de Miga, eu vou pegar de que jeito. Miga, você é muito gata. Não, mas você é perfeita, você é muito gata. Maravilhosa. E ela é muita gente boa também. Ela tem um nervoso, né? Dá. Pega, pensa. Eu pego, né, Maria? Eu pego, né? Ela não quer eu. Sâmia. Eu penso, né, cara? Você pensa? Eu penso. Eu pego. Eu já peguei. Eu pego, sim. Amiga, eu vou. Eu penso que você é muito minha amiga. Eu jamais consegui beijar. Apesar que eu já tentei ter tentado várias vezes, e a Sâmia não quis me beijar. Porque eu fico nervosa. Vívia. Já peguei. A Vívia é gata, mas eu passo. Não faz meu estilo. Já peguei, inclusive, aqui. Põe a cena do meu clipe. Que tudo tem só hora e lugar. E ainda bem. Que o meu tempo com você já foi. Agora eu posso seguir. Giro, né? Peguei muito. Mas será que não foi profissional? Mas foi profissional, mas peguei. Não vou dizer, beijei mesmo. Eu fiz língua. Beijei real, mas tipo assim, foi só... Nathalie Smith. Eu passo. Eu penso. Eu penso. É legado. Sim, então, é legado. Eu penso. Mas eu nunca... Eu conversei com ela uma vez só, e ela precisa ser muita gente boa, mas tipo, não trocar muita ideia. Eu tenho a brisa de ter que conversar com a pessoa pra querer pegar. Miguel. Nossa senhora. Eu pego muito, Miguel. Ele é gato, ele é gente boa, ele... Eu pego. Miguel é maravilhoso. Pelo amor de Deus. O Miguel é a pessoa que não sabe se eu quero pegar ou se eu quero ser. Eu penso. Nossa, eu pego muito. Meu Deus do céu. Não se assusta vendo isso, tá, Miguel? A Nai. Você pega? Ah, não. Você não se pegaria? Não. Eu já peguei. Eu pego. Ah, pega sim. Já tentei beijar a Samia, mas ela já me rejeitou. Eu penso. Um dia, talvez, eu consiga, quem sabe. Nem quero mais. Amiga, ela beija bem. Caio Castro. Eu penso. Passo. Eu acho ele gato. Eu pego. Eu passo. Eu pego real. Muito gato. Estiloso pra caralho. Eu posso ser um... Natália Servilha. Que você tá editando esse vídeo. Tá editando esse vídeo. Beijo, amiga. Baba na hora. Tu primeiro. Eu já peguei. Eu já peguei. Amigo, você é incrível. Mas eu faço. Não, a gente é muito amigo. Ana Gabriela. Já peguei por quase cinco anos, né, galera? Já peguei. Ih. Pai do céu. Eu não pegaria não, mas eu tô tudo bem. O vídeo tá acabando, então eu queria dizer o quê? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, entendeu? Deixa nos comentários. Deixa o seu comentário. O que você quer ver no canal. Se você quer que eu grave de novo com elas, então você precisa pedir, entendeu? Me segue no Instagram. O Instagram de todo mundo vai estar aqui na tela. O Instagram dela tá aqui, meu Instagram dela tá aqui. Então segue a gente, entendeu? Porque a gente posta lá o dia inteiro. Todo dia, todo dia. É o Biel Romano. Você sabe quem é? Sei. Passo. Eu passo também. Eu pego. Eu acho ele muito gato. Passo, passo, passo. Vamos ao último nome. Calboné. Calboné. É isso que eu vejo o vídeo. Bom, gente, eu pensaria bastante na Calcinha. Eu pensaria também. Tipo, porque eu não vou falar que eu pego, porque a Cal é muito minha amiga. Não conseguiria beijar a Cal, só que a Cal é muito gata, entendeu? Então por isso que eu digo o que eu penso. Mas amiga, você é incrível. A gente pode terminar o vídeo. Beijo. E aí, amiga? Eu já peguei. Um beijo aí, se inscreve, é nóis. Tchau. Até o próximo vídeo. Oi, gente. Vamos gostar do vídeo de hoje. O vídeo começa assim. Eu já soube.